Fala galera, aqui quem fala é o Eder do canal Cortes de Podcast. Só aqui você tem os melhores cortes dos melhores podcasts. Se inscreva no canal e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os cortes. E ajudar o canal, é claro. Ah, não se esqueça de deixar o seu like e obrigado pela sua audiência. É bom pra quem é precoce. Né, Bola? Eu perdi o controle. O cara que é precoce tem que pensar nessas coisas. Ah, mas hoje é tudo muito diferente. Mas é precoce, Bola? Não. Como? O que é precoce? Eu não sei isso. O cara... Relação a quê? O cara vai ejaculação precoce? Não, não. Nunca aconteceu. Tem cara que tem que pensar em coisas horríveis. Bola tem cara que fode fofo. Eu acho que você acredita que sim. Eu acredito que sim. É bonitinho. Ah, é? É bonitinho. Você é bonitinho devagarinho, cabudica assim, cabudicinha. É cabudiquinha murcha, véia. Você não vai lá na fúria, né? Eu não sou muito nervoso, não. Não, não, não. Vou carinhosinho. Porciminha, mãozinha. Não, porciminha eu mato, pessoal, né? Porciminha é com esse peso, tó. A pessoa fica sem ar, né, Nenê? Tem uma rocha na pessoa. Eita, bonitinho. Que gostoso, ó. Tá bonitinho, hein? Ei, peitinho, amor. Ei, peitinho, amor. Eu imagino, eu imagino. Eu imagino falando assim. Essa peita tá uma beleza. Ei, botou uma peita boa nova, hein? Ei, que peita. Eita, eita. Ixi, mamãe. Eita, papai. Maravilha aqui pra mim, vai. Agora aquela paletada na estinta. Ei, que jacão, hein? Ei, eita. E, mano, uma paletadinha na estinta agora. Ai, não dá, velho. Ai, não dá, meu. Na boa. Uma paletada. Não devia ter trazido o Maurício. É muito bom imaginar o Paulo a fudendo do caralho. Puta bosta, mano. Isso é muito bom. Puta bosta, deixa eu... Vai, vai, vai. Vai que eu vou gostar, vai. Vai, vai que sai leitinho aqui, vai. Ah, é. Quer leitinho, quer? Não chupa a minha teta, cara. Quer leitinho? Não chupa a minha teta, que eu não curto muito. Eu tô chorando, vai tomar no cu. Tem que trazer o morgado. Tem que trazer o morgado. Não chupa a minha... Por favor, traz o morgado pra imitar o Bola a fudendo. Ai, que maravilhoso, velho. Vai chegar isso nele, morgado. Só faz um vídeo do Bola a fudendo. Ai, que maravilhoso. Será que o morgado... Acho que a tem. Pelo amor de Deus, cara. Ai, caralho. Hoje, mano, que do caralho. Se ele atender, eu vou chorar, mano. Ele fazendo... É melhor a imitação sua do morgado, né? Perfeito. Ai, que foda. Ai, meu Deus. O dia que ele fez, que eu descobri no pânico, o bicho... Fala, Fiote, vai. Fala, Fiote. Tá ouvindo, Romo? Fala, bonitinho. Porra, peraí. Peraí. Fala, Pocopoco. Tem algum lugar nos Estados Unidos que ele tá fazendo 30 shows lá. Ai, meu Deus, eu tô passando mal. Deixa eu ver. O Rogério vai imitar você. Eu perdi o teu controle aqui, velho. Vamos lá. Não gosto de... Não. Não, não quero, não. Hoje não... Rogério é um... Tá? Ô, Romo, tá ouvindo? Alô? Oi, tá me ouvindo? Tô te ouvindo, e aí? Cara, eu tô aqui no... No Ticaracaticarcast. Fala, vagabundo. Ticaracaticarcast. Ninguém consegue falar. Não consegue falar. Morgadão. Ô! Tá ouvindo, Romo? Ele deve tá metendo, meu. Ô, Romo... Aí, ó. Morgado, só posso pedir um negócio. Eu sei que tá chegando em delay. Você consegue imitar o bola fudendo? É só isso que eu peço. Bola transando. Ah, não. Puta, desligou. Caiu? Peraí. Faz um áudio. É o Wi-Fi daqui. É o Wi-Fi daqui. Põe o Wi-Fi daqui. Tá, tá. Bota o Wi-Fi daqui. Peraí. É visitante. Não, não bota. Bota a bola aqui. Bola, bota. É que aqui, não sei. Tem uma garela de fara de aqui que o celular não pega. Não, e é muito bom assim, tipo, bola tem que botar o código, porque eles sabem... É muito coisa de velho ter o código do Wi-Fi. Não, não dá pra passar pra turma. Senha é foda falar no ar. É, cara. Senha não dá, né, bonitão? Dá ruim o sinal. Agora vai. Agora vai. Senha não dá, né, bonitão? Ah, os caras são fodas. Pronto, agora vai, agora vai, agora vai. Vamos lá. Alô. Tá me ouvindo agora, Romo? Tô te ouvindo bem. Tá, seguinte. Eu tô aqui no Ticaraca Ticast. Todo mundo erra o nome, eu falo Ticaraca Ticast. Fala, morgadinho. Ó, a gente tava tentando criar uma simulação aqui. Acho que você faria o melhor do Brasil. A gente tava cagando de rir. Como é que seria o Bola transando? Tipo assim, ele tá deitado. Filha da puta. Peraí, peraí. Ele tá deitado. Ele já riu antes. Tipo o movimento trepinha, lembra? Ele sentadinho, ele deitadinho e a mina tá em cima dele. Como é que ele falaria? Ai, meu, esse peitinho. Como é que seria? Olha, olha a tia aí em cima de mim. A puta de um peitinho delícia. Vou dar uma palpadinha de leve. Não, mas o... Nossa, velho. O putozinho pra boneca. Vai assim, assim, assim. Vai, fia. Vai, fia. Vai rápido. Ai, caralho. Não para a porra. Não para a porra. Aí fica bravo, né? Fica puto. Xalala, gostoso. Xalala, delícia. Ai, que filho da puta. Esse morgado é um lazarento, velho. Ah, que delícia. Obrigado, Rogério, por isso. Sensacional. Parabéns, irmão. Rebenta aí. Obrigado, velho. Parabéns por entrar em um brinquedo da Disney, viu? Parabéns. Aproveitar a divulgação. Show nos Estados Unidos, hein? Onde vai ter? Onde vai ter? Hoje eu vou estar em Boca Raton. Inclusive, o Vesgo vai estar por lá. Oh, manda um abraço pro Vesgo. Manda um beijo pra ele. Pode deixar. Hoje em Boca Raton. Final de semana, sábado e domingo em Orlando. Opa. Onde em Orlando? Em Jacksonville. Onde em Orlando? No antigo Gilson e no Tones. Vai ter... Tá tudo bom a roupa, Rogério Morgado. A galera que for dos Estados Unidos aí de Orlando. Boa, Gilson. Manda um abraço pro Gilson. Parabéns, irmão. Ô, me traz um iPhone. Abraço. Valeu. O Rogério é foda.